E vai implementar a cachaça, depois você se lembra do resto. A girebeita feita da canavieira, eu bebo a semana inteira, não posso passar sem ela, porque ela tá conforto e ela errada quem tá morto, e alegra, segue torto, e a razão é eu beber ela, né? Porque ela é feita do capuxo, ela tá comigo no chão, e eu tô com ela no meu bosto, né? Cachaça do Rio Grande do Norte, ela é boa, mas é forte, né? Cachaça do Pernambuco, eu bebo até encher meu bosto. E é boa, né, não, Carro? E é boa. Cachaça da Lagoinha, ela é tão boazinha. Cachaça das Alagoas, essa é que são as boas, né, da gente beber. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga, mas isso aí não me faz falta não, viu? Pode me faltar até o amor, mas isso eu acho é graça. Eu só quero que não me falte a maúda da cacaua. Eu só quero que não me falte a maúda da cacaua. Eu só quero que não me falte a maúda da cacaua.